Meus olhos cinza, tempestade, parecem esconder a verdade Por fora eu tô bem, por dentro é como se o céu desabasse Meus olhos cinza, tempestade, parecem esconder a verdade Por fora eu tô bem, por dentro é como se o céu desabasse Confesso que já quis, Sebastia ou Elis, Kurt ou Tim, Gássia ou M, Raul ou Hendrix São 26 agora, me pergunto se os 27 serão o fim Tem muita gente lá fora, apostando que minha vida termina assim Todo ano a mesma coisa, acabou o carnaval, vem a ressaca moral O ser humano é mesmo engraçado, uns acreditam em Deus, outros acreditam em Bolsonaro Nietzsche tava errado, eu explico, Deus não tá morto Depois de tanto lote no céu, ele ficou rico E você sabe como rico odeia pobre, isso não é guerra de classe, pobre também odeia pobre Revolução pra mim é minha mãe parar de trabalhar, só se eu voltasse no tempo porque ela tá pra aposentar Mudanças não nascem em mentes mudas, nem se eu cortasse um pedaço e fizesse uma muda Mestiço suas músicas são tão pra baixo, deve ser porque eu nasci na parte de baixo Mestiço precisamos de algo pra cima, então coloquem suas consciências acima Quem é você, quando a solidão vem visitar, você diz que não, ou deixa a solidão entrar Quem é você, quando a solidão vem visitar, você diz que não, ou deixa a solidão entrar Eu queria ser um poeta, mas pra poeta eu não tenho métrica Mas pra poeta eu não tenho técnica, mas pra poeta eu não tenho views no Youtube Pra poeta eu não tenho grana, pra poeta eu não tenho fama Pra poeta não recebo palmas, pra poeta eu só tenho alma E algo me espera lá fora, é a realidade batendo seca na minha porta No frio da madrugada ela diz irônica Guilherme pensa na sua mãe, poesia não paga as contas Eu tipo pedinte, implorando pra que me ouçam Eles nem me enxergam, mas guardam suas bolsas Eu tenho maldade no olhar, vontade de matar Mas eu só consigo cantar, ninguém sabe o que é Repartir seu espírito em palavras, pra vir um fulano e dizer Tá massa, eu vivo a parada crua, da depressão a ansiedade Pra vir alguém dizer, porque se não arrumo um trabalho de verdade Meu emprego é transformar emoções em notas Meu bloco de notas tem mais valor que o bloco de notas Pessoas idiotas não entendem a importância da arte Pessoas rasas vivem na superficialidade Meus sonhos são pedras do sapato do mundo Eles não querem um jovem poeta falando sobre tudo Mas se eu não puder fazer o que eu amo A cada aniversário eu vou comemorar menos um ano Eles não conseguem enxergar a dor em sonhador Sonhar é bom, mas sem se realizar só sobra a dor O que estamos fazendo com nossas crianças é triste Alimentando esperanças pra quando virarem adultas crescerem infelizes Não sou mais pessimista que o mundo, sou mais otimista nos dias de hoje Fazendo música onde ninguém mais se ouve Guardem suas armas, estamos mortos por dentro Sonhos viraram poeira, estamos num deserto de sentimentos Coração lotado de incerteza, eu sei Se eu cair fazendo isso, eu vou ser o primeiro a dizer Eu te avisei, tô mais próximo de mim e longe deles Só esse mês, eu me afastei umas dez vezes Esse não é um ensaio sobre a desistência Mas eles tem que entender Quanto mais barreiras, menos resistência Eu chorei, deixei as lágrimas, seguiria o fluxo Porque é como meu pai diz, a natureza segue seu curso Sentimento de que tudo acaba igual hora de aventura Uma hora todo artista tem que arrumar sua própria bagunça Eu devo ser muito egoísta falando sobre como eu tô mal Tipo país em crise ou numa crise existencial